Alô, alô Osasco! Seja muito bem-vindo dia 9 de janeiro de 2024 e hoje vai ser um especial de sedã, hoje vai ter sedã para todo mundo, hoje vai ter sedã para você motorista de APP abaixo da tabela FIP, os mais baratos do Brasil e hoje vai ter sedã para você que quer aquele sedãzão japonês de responsa na sua garagem. E para você que quer acelerar, hoje vai ter sedã alemão 1.4 turbo. Tem para todo mundo, tem japonês, tem sul-coreano, tem francês, tem alemão, tem norte-americano, tem para todo mundo. Já sabe qual é o seu? Ainda não? Está em dúvida? Então fica com a gente, antes de tudo se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu estou com ele. Fernando Paz, você está bom? Estamos aí. Bom de novo estar contigo? É bom. Acelerando a rodada dupla. Vamos embora. Colocamos no ontem, colocamos hoje e vamos todo santo dia ter a Fiat Ventura aí no Guia 1. Partiu? Partiu, vamos lá. Quem quiser comprar, aprova a ficha por telefone, calcula o financiamento. Por telefone. E aprova também o financiamento por telefone. Também. Despache o carro para todo o Brasil e você consegue ter uma prévia da avaliação do seu seminovo da troca. Sabe como? É só chamar 11 947 17 27 11. Fernando Paz. Bora! Ó, aqui é o seguinte, está na plataforma Bcar, a gente falou semana passada, especial para motores de app 1.03 cilindros, anda demais, gasta de menos. Sabe aquele carro que acelera forte, com vigor, tem uma boa distribuição, um bom espaço, um bom conjunto mecânico, que é um trator. Literalmente, esse é o seu carro. Então, eu falei dele na semana passada, que tem condição para quem tem um carro 15, 16, 17, 18, fazer um upgrade, porque esse aqui te permite fazer aeroporto, te permite ter, né, com a configuração de porta-malas, um bom espaço interno. Olha aí, ó. Te permite ter aqui, ó, coisas que outros não têm, os bracinhos pantográficos, os amortecedores para o lado de fora, ao invés de ter o bico de ganso que dá aquela atrapalhada. Olha o tamanho desta mala. Outra coisa que é muito legal e que surpreende, vocês viram que o Fê abriu o porta-malas na chave. Então, ela é uma chave desmodrômica que aciona porta-malas, trava e destrava as portas. Olha aí, ó. E tem a função direção canivete, aquela chave que você abriu, ela arma, fechou, ela desarma. Vidros elétricos, direção elétrica. Tá aí, ó. Multimídia, sistema de som, câmbio mecânico, airbags frontais e uma excelente ergonomia. Quer ouvir o melhor? Abaixo da tabela FIP. Fala aí, Fê! O melhor tá com você. Vamos lá, Tiagão. Ford Ka Sedan 1.5. Para você do Guia 1, somente R$ 49.900, Tiagão. Uou, R$ 49.900, R$ 49.900. É barato, hein? É barato. E é 2020, né, Tiagão? É isso aí. Como é que faz? Chama 11-9-4-7-17-27-11, Tiagão. Quer calcular um planinho pra você? Chama o Fê aí. Pode chamar. Vamos de japonês? Vamos! Ó, esse aqui, semana passada, eu anunciei um que era... Que versão é essa, Fê? É um XEI, cara. XEI, eu anunciei um desse champanhe. Deu confusão, deu fila na loja. Esse aqui, ó, é lá de Barueri, Zona Oeste, comprando aqui em Osasco. O que eu, eu, particularmente, amo neste carro? Aqui são os motores 2.0 litros, duplo comando variável na admissão e no escape. Esse aqui te entrega demais, tem uma boa configuração de espaço entre eixos, boa disposição de porta-malas. As rodas aqui já vêm com um visual novo. Ó, eu curti esse visual, são 16 polegadas. Olha lá, ó, VVTI, comando duplo. Vocês ouviram que o Fê já destravou? Abre aí, Fê, por gentileza. Ó, acionamento elétrico do porta-malas também. Olha isso, galera. Excelente capacidade de mala e o mais legal aqui não é o GLI 1.8. A gente tá trazendo aqui pra vocês uma opção do XEI 2.0, tá? E se tratando dos 2.0, a gente sabe que a disposição é bem maior. Outra coisa que é fantástica nessa possibilidade aqui é o conforto. O conforto que o XEI te entrega, ele também é maior os itens de série que o GLI. A começar, olha isso, por esse acabamento dois tons. Que parada bonita. Gente, olha só, os bancos em couro, sofazão, multimídia na tela pra você. Isso aqui, original, ar-condicionado digital, conexão USB e mais auxiliar. Olha que legal. Câmbio automático e aqui é conversor de torque, não é CVT, tá, galera? Dois porta-luvas, né? Um porta superior e um inferior. Aletas da felicidade. Eu falei, presta a chave aí pra mim. Vamos aqui ativar pra falar de quilometragem. Lá no carro a gente vinha pra 70 mil, aqui pra 154 mil. Tiago, 154 mil quilômetros rodados. Você acha que é muito? Eu já vou te responder. Não, é muito, muito, muito abaixo da média. Por que é abaixo da média? Porque se a gente pegar a média de 20 mil quilômetros por ano, a gente vai falar em um carro que rodou, se ele tivesse 20 mil, 10 anos, 200 mil quilômetros. Então, esse aqui está pelo menos, pelo menos, 160 mil seria 40. Então, 46 mil quilômetros abaixo da média nacional. Tá aí, ó. Você gostou? Então, ó, não demora não, porque agora vem o melhor. Fê, preço da joia. Corolla XEI 2014, pra você do Guia 1, hein? Somente 65 mil e 900. Quanto? 65 mil e 900. Uau! Meu Deus do céu! Você gostou? Liga, liga. Coloca o Corolla na sua garagem. Na sua garagem. Liga, liga, liga. Liga. 11, 9, 4, 7, 17, 27, 11. Fernando Paes. Chama, chama, chama. Agora, vamos pra linha turbo. Cara, você gosta do Mini Cooper? Você gosta da BMW na linha 116? Você gosta dos Peugeot 5.008, 3.008, 2.008? Cara, todos têm o mesmo motor. Os motores que geram aqui 173 cavalos de potência, E que potência, hein? Eu vou te falar. Olha aí, abertura elétrica do porta-malas. Turbo High Pressure. Flex. Excelente disposição de mala. Olha o acabamento. O bico de papagaio tá guardado aqui, cara. Eu gosto muito. Eu vou te falar. Esse festival de sedã tá bem legal. Já a partir de 2018, aqui já é 19, tá? Ele já vem com LED em todo o bloco traseiro. Ele já vem com LED no bloco dianteiro. Ele já tinha, né? Antes, disco dianteiro e disco traseiro. Agora, eles tiraram uma polegada, inclusive, nas rodas. Aqui são de 16 polegadas. E mudaram a frente do carro. Vou mostrar a frente pra vocês. Feio, presta a chave pra mim. Olha que legal. A chave dele como que é. Ó, a chave tá com 63 mil km rodado. A chave aqui, ó, ela já tá conectada nas aberturas, né? Então, aquela chave com abertura e fechamento elétrico. Aqui, o sistema de som. Aqui, o piloto automático. Cruise Control. E esse sistema aqui, galera, ele traz um TFTzão inteiro. Agora, tudo aqui é digital. Então, ele vem com 7 polegadas, mais 7 polegadas na multimídia. Aliás, 9 no TFT e 7 na multimídia. Essa multimídia já tem conexão com o Apple CarPlay e com o Android Auto. O ar-condicionado é digital, dual-zone, que você também, ó, gerencia pela tela. Mas é muito. Esse carro é muito legal. E se você não conhece, vem conhecer. Olha o nível de acabamento, ó. Full soft touch no painel. Os bancos em couro originais. O câmbio é um Aizinho. O mesmo câmbio que tá no Renegade, na Fiat Toro. É muito legal. Esse carro é muito legal. Vocês vão se surpreender com o preço. Já tem regulagem de altura dos faróis de melização, abertura e fechamento, controle de tração e o radarzão sonar também. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu queria mostrar o welcome screen. Olha como que é. E mostrar o farolzão aceso. Ó, vamos lá? Vou deixar o melhor pro Fê. E ele já vai falar pra vocês aí dessa condição especial de preço. 2019 com 62 mil km LED no bloco dianteiro. Ó, a chuva chega. Fala aí, Fê. Tiagão, esse C4 Lounge, pra você do Guia 1, 67 e 900. 67 e 9, especial de sedã. É barato. É barato demais. É barato demais. Gostou? Chama aí. 11... Chama 11 9 47 17 27 11, Tiago. A chuva tá apertando, então nós vamos seguir acelerando aqui, ó. Esse é um Honda City 2017. Esse é um carro que traz os motores L15 de 1.5 116 cavalos. Aqui, galera, é um carro que tem câmbio CVT e foi sucesso. Hit de venda. Sucesso total. Tá lá, ó. Obrigado, Fê. Abertura elétrica do porta-malas. Vocês estão vendo que tá tudo na chave. Aqui, rodas em liga leve. Ô, Fê, que versão é essa? Essa é uma LX ou uma DX? É uma DX, Tiago. O DX, galera, ele era o carro de entrada. Só que, olha que engraçado. Entrada com roda de liga leve. Todos os vidros elétricos. Direção elétrica assistida. Aqui, empresta a chave aí, Fê. Olha isso. Outra parada legal. O cluster com LED, a chave igualzinha do Civic. Ó, vamos lá. Vamos falar da KM aqui, ó. 1, 2, 3. 123 mil KM rodado. É 2017. Sistema de som com conectividade ao seu celular, beleza? Via cabo. Câmbio CVT. E aqui, galera, não tem câmera de ré. Porque nele também não tínhamos câmera de ré à época. E o sensor tá instalado ali. Eu gosto. Eu falo que a Honda, ela pensa em produtos funcionais. Produtos que são feitos pra andar muito, gastar pouco e não parar. Gostou? Se prepara que o melhor tá com ele. Ô, Thiago. Manda aí, Fê. Vão da City. City DX pra você do Guia 1. Somente 62 e 900. 6,29. 6,29. Lembra, quem gostou, chama o Fê via WhatsApp. 11. 9, 4, 7, 17, 27, 11. Segura aí o Corolla Cross que agora nós vamos seguir no sedã. Cara, eu vou deixar as medidas de todos eles na descrição pra vocês. Aqui é um sedã que tem 4,23, 4,24, se eu não me engano, com 2,50 metros e 450 litros de mala. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é até que um... Abre aí, Fê. Ele é até que um... Um sedã compacto, mas com excelente capacidade de mala. Todos eles vão estar mais ou menos na mesma faixa, na mesma range, tá? Aqui, o Fê é um Comfort Plus, né? Isso. Rodas de 15 em aço, com as calotas exclusivas e os pereus que são originais ainda, galera. Olha só. Bem legal. Os bancos em tecido. Ó, que coisa linda. Vamos lá pra cabine. Essa cabine é muito especial, galera. Por que que eu acho especial a cabine do HB20? Porque em carros maiores, isso aqui até que era padrão. Mas a Hyundai já colocou no seu menor. Tudo elétrico. Direção assistida já em 17. Retrovisor elétrico. Sistema de som com Bluetooth integrado ao seu celular. Câmbio mecânico e conexão USB mais auxiliar nessa gavetinha aqui, cara. Duplo airbag e, ó, uma ergonomia maravilhosa. Fê, empresta a chave aí pra mim. Só pra te dar um double check na quilometragem deste HB20 sedã. Tá com 105.598 quilômetros. Lembrando que é um carro 2017, estamos em 2024. Faça as contas muito dentro do que manda. O que tá maravilhoso é o preço de oportunidade. Fala aí, Fê. Vamos lá, Tiagão. Esse HB20 somente 52.900, Tiagão. E aí, tá na dúvida? É barato. É barato, hein? Chama 11947172711. Vamos falar de turbo? Vamos. Turbo é vida? E preço de móvel, hein? Como é que é? Preço de móvel. Audi com preço de móvel? É, isso aí. Então, agora nós vamos aqui apresentar pra vocês Audi A3 1.4 com a configuração... Esse é uma Traction? Isso. Demais, cara. 1.4 de 153 cavalos de potência. 150 com 20 quilos de torque. Esse traz o câmbio DSG que é maravilhoso. Disco dianteiro, disco traseiro. Olha isso aí, ó. Traseiro em LED. Abertura elétrica do porta-malas. E que porta-malas! Muito bem acabado. E vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem um sistema traseiro. Sabe o que é isso aqui? Deixa eu mostrar aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Subwoofer, cara. É, os alemães não brincam em serviço, não. O sistema de som original do carro já te entrega todo surround, mas subwoofer integrado. E você configura isso lá no sistema, no áudio MME Center. Cara, eu acho demais. Olha isso aqui. Só pra te lembrar, tá? O carro é 2015. Ele tem nove anos, nove anos de uso. A gente separou sedãs com uma boa, eu diria que, possibilidade. Que é um carro com investimento acessível, com idade adequada pra quem quer começar. Fala, ó. Quero começar. Olha isso aí. Olha lá. Nove de um. Cinco e quarenta e nove. Deixa eu pisar no freio aqui. Cento e três mil km. Falei do somzão? Ó. E tá batendo, hein? Deixa eu baixar aqui, peraí, gente. Ó. Olha o gerenciamento do som, que legal. Aqui, ó. E lembra que eu falei de todo o gerenciamento do carro? Você faz por aqui. Rádio, mídia, navegador, telefone, ó. Você conecta o seu telefone pra cá. Você vem pra cá com a configuração de mídia. O que você quer conectar? Você vai subindo, né? Girando aqui, ó, nesse scroll. E ele vai trazendo a você as opções, ó lá. Ó. Olha que legal. Ó. Ó. Mano, é demais. Eu sou suspeito. Gosto muito. Padrão de acabamento impecável. Navegador aqui, que você pode chamar. Aqui, você pode subir e escamotear. A sua tela. Full soft touch. Airbags frontais, laterais, de cortina. Bancos em couro. Cara, cambião DSG. Freio de mão eletrônico. Acelera bem. Muito clean esse visual. O volante com quatro raios. Top demais. Você pode também fazer o gerenciamento por aqui, ó. E fazer as mudanças por aqui, ó. Tá vendo lá? Eu vou montando a barrinha. E o que eu quero ver nessa linha? Olha lá, ó. Ó. Posso deixar o velocímetro digital. Mostrador reduzido. Olha lá, ó. Mano, demais, demais, demais. Conta giro do lado esquerdo e o velocímetro ao lado direito. Tem um 0 a 100 vigoroso. Acelera gostoso. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês, que é os faróis desse carro, que eu acho muito legal. Além do acabamento. E vocês lembram que o Fê disse que é mais barato que um Mobi. Vamos dar uma olhadinha na frente? E o melhor está com ele. Meu querido Fê! Uou! Olha lá, Tiagão! Olha o Xenonzão no A3 Sedan 2015. Um só 100 mil km. Exatamente. Menos da metade. Muito baixa a quilometragem, né, Tiagão? E o preço é baixo também? É baixo pra caramba. R$ 69,900. Uou! Cara, demais, hein? É barato. Você não vai comprar nem Mobi nesse preço. Fernando Paz. Eu gostei muito. Quero comprar. Como é que eu faço? Chama 11 947 17 27 11. Ô Fê, os sedãs eram esses? Agora é só SUV? Agora é. Então segura aí que eu vou desligar. Olha lá. A máquina. Uou! Vocês estão ouvindo o Caracol sofrendo forte. Então vem pra cá. Vem pra cá. Meu Deus, que da hora. Vamos lá. Vamos falar de Toyota Cross? Bora! Não, não é esse aqui? Isso. Vamos lá, Tiagão. Tem mais um Toyota ali. Eu falei de sedã. Tem o Yaris, tá? Esqueci, ó. Tem o Yaris. Vamos lá. Esse aqui é um crossover. A galera fala de SUV, mas pra mim é um crossover. 2022. Qual que é a configuração desse carro, Fê? Esse aqui, Tiagão? É um XRS? Eu não lembro aqui qual que é o modelo dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, pera aí. Vamos ver se... Vamos ver se traz aqui, galera. O que eu falo, ó. É um XRS. É um XRE, perdão. XRE. Então, a gente tá falando aqui em uma mecânica aspirada, classiqueira. Ó. Gente, rodas de 18 polegadas, disco dianteiro, disco traseiro, todo protegido com as portas laterais. O cuidado que a Toyota tem na construção dos seus produtos. Tem 48 mil km rodado. Lembrando que aqui, a gente já falou em um CVT clássico, né? O que você vai ter nos Corollas atuais dessa 12ª geração. É o que você vai ter aqui também. Só que num modelo, num formato crossover. Beleza? A chave presencial tá lá na mão do Fê, ó. Lindo, né? Olha lá, ó. Somzão bate. Gostoso também, hein? Tem Apple CarPlay, tem Android Auto, tem todas as conectividades necessárias pra que se você quiser desbloquear, você possa fazê-lo aqui na sua telinha. Tá? Bem legal, cara. Essa é uma oportunidade. 48 mil km rodado, tá vendo lá, ó? Ele conecta tanto o Apple quanto o Android. Tem ainda um... Vocês estavam vendo aqui a partida fria, ele fazendo o warm-up, fazendo um aquecimento, né? Depois ele dá aquela descida no giro. Olha lá, mil giros rodando pra vocês. Ar-condicionado digital, tá vendo aqui? Bem legal, tem o modo eco ainda. Tem a configuração que você faz aqui de tela. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Japonês é japonês. Consumo. 84 de autonomia e os últimos com 8.4 de cruzeiro. E ele vai mudando, trazendo aí a sua média, né? Com o seu último histórico, o quanto você rodou. Demais, 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 demais. Toda a configuração que você pode fazer por aqui, como é que você pode exibir, o que você quer ver na sua tela, o setup, o telefone e aqui a parte de telefonia. Demais, né? Tá apaixonado? Então, para e acelera, vem pra cá. Bom, do lado direito, piloto automático, cruise control, as aletas da felicidade, o limitador fica pra cá, tá vendo? O limitador e aqui piloto automático, mais cruise control. E aqui as configurações de voz. Gostou? Se prepara aí, porque o melhor não tá comigo não. O melhor, vem com o Fê agora. Demais, né? Mas é pior que criança, cara. Fala aí, Fê. Vamos lá, Tiagão. O melhor que tá com você. Corolla Cross. Esse carro, somente, pra você do Guia 1, 136 e 900. Lembrando que é 2022 com 48 mil quilômetros rodados. Exatamente. Vamos agora falar de mais um japonês? Família veio junto, trocou junto e também deixou esse 2022. Deixou lá um Corollão XRE e aqui um Yaris na configuração. Essa é um XLS, qual é? Essa é aquela mais top, Tiagão. Mais top, ó. É a top. Vamos dar um giro aqui. Ó, bonito, hein? Esse é um que traz, inclusive, o X-Way. Galera, o X-Way, se vocês perceberem, todos os outros produtos da gama, eles não têm Body Packs, não têm a versão aventureira, só esse. Body Packs, barra no teto e esse rack no teto aqui, ó, ele é funcional. Ele tem a capacidade das transversais com até 50 quilos. Olha isso. Demais, hein? Keyless Entry Go aqui pro acesso. Retrovisor em Black Piano, as rodas em liga, tudo em couro. Olha isso. Ô, Fê, que da hora, hein, mano? É, esse é da hora, hein, Fê? Esse é chique, hein? Chique mesmo. Ó, presta a chave aí. Pra gente dar um ignition no dedo aqui, ó, chave, opa, a chave, galera, é exatamente como os demais, tá? A chave presencial. Então, você vai ligar no dedinho. Uma multa de 150 mil euros. Vou deixar baixar aqui o volume. Tá aí. Aqui, ar-condicionado digital, piloto automático, cruise control, configuração de mídia que te permite aqui ter também Apple CarPlay, Android Auto, só que ele é um sistema, eu diria que até mais fluído do que o que a gente vai ter lá no Corolla Cross, porque como um tablet, você pode rolar aqui pra um lado ou pro outro e trazer as suas configurações com comando de voz pra essa multimídia wide. Eu gosto muito. O ar-condicionado é digital e o câmbio é automático. Aqui vocês vão ver a mesma referência ao Corolla nessa telinha maravilhosa. E aí, você gostou? Então se prepara, porque o melhor não tá comigo não. O melhor vem com o Fê. Retrovisor eletrocrômico, top das galáxias. E nós já vamos falar agora do que interessa neste 2022. Tiagão. Preço. Esse carro, somente R$ 89.900, Tiago. Uou, barato, hein? É barato, 2022, hein? Vou devolver a chave, senão eu vou ficar com ela. Bora lá. Vamos pro próximo? Bora. Bora. Ô, Fê, na semana passada, a gente falou de um Compass. De um Compass, Tiago. Que tinha ido com as rodas Diário 20. Sim. E aí ficou agora, que era esse cara aqui, já tá disponível pra entrega. Essa já foi. Já foi. Agora tem essa oportunidade. Essa oportunidade que a gente queria falar também. Que a gente falou sobre poder comprar um Compass a preço de Renegade. Exatamente. É esse cara aqui. Esse carro, ele tem... É 2017. Isso. Se a gente parar pra pensar, ele tem um custo de aquisição bem acessível. É preço praticamente de Renegade. Ele já tá montado aqui com as barras transversais. A cor é o preto carbon. As rodas são em liga de 17 polegadas. E ele tem um visual interno muito exclusivo. Olha isso. A interna dele todinha, terra cota. Então, pô, você que tá procurando um Compass e quer uma oportunidade de compra, esse carro aqui tem tudo pra ser seu. O multimídia tem 5 polegadas e já tem o GPS satelital pela TomTom. A base de mapas é TomTom. Isso. Fala aí, Fê. Esse carro, pra você, do Guia 1, somente 83.900. Tope demais, hein? É preço de Renegade, né? E na semana passada, a gente mostrou um Renegade mecânico com preço de compacto. De compacto. Ô, Fê, demais, hein? E aí, vamos agora num aqui, Tiago? Uma Ecosport 2019 manual. Ó, quem quiser consultar depois, o que nós mostramos lá fora era 19 cara nova. Esse aqui é a cara anterior, antes do facelift. Turbo. Porém, esse é um Exclusive. O Exclusive tem teto solar. Se você quiser saber mais sobre esse carro, pode chamar o Fernando. Ele vai te ajudar aí sobre entender o que cada um deles te entrega. Olha o ignition do carro. É no dedo, ó. Porque lá em Le Mans era assim, ó. Ah, vê como eu gosto desse carro. Esse aqui, galera, tem só 80.000 km rodado. Top demais. Vamos lá, Fê. Top, top, Tiago. Vamos falar agora de Ecosport. Ecosport. É uma Ecosport 2019 com a mecânica Dragon já, né? Isso aí. 1.5, 3 cilindros, 137 cavalos de potência. Isso. Cara, bem legal, hein, cara? Esse aqui, 1.5 SE, Fê. Isso. E ó, essa aqui, cara, tem uma outra particularidade. Como foi a do Renegade que eu mostrei na semana passada, esse carro aqui, ó, você não vai achar ele por aí não, viu? Não é achando, vai achando que você vai entrar no showroom e vai encontrar. Sabe por quê? Esse igual Ecosport, ele é transmissão mecânica, cada vez mais raro. Acho super legal pra galera que realmente fala, pô, eu gosto de andar, eu gosto de tocar. Esse é um carro bem legal. Tem 81.000 km rodado, direção elétrica super progressiva. O motor é um Dragon de 137 cavalos. Cara, são quase 18 kg de torque, multimídia de 5, flutuante com Apple CarPlay, com Android alto. E eu vou te falar, o melhor vem agora. O preço. Vamos lá, Tiagão. Essa Ecosport, pra você do Guia 1, somente 72.900, Tiago. Aí, ó, oportunidade, quem gostou, não perde tempo não, porque as Ecos vão rápido. Chama aí, 11. 9, 4, 7, 17, 27, 11. Ó, na semana passada a gente também anunciou os MOBs, a 63 e 9, depois desceu a 62 e 9. E agora, acabou. Quem quiser, tem uma excelente oportunidade, a gente falou desse carro também, que é um carro bem mais acessível, 2018. E em relação ao zero, ele é uma oportunidade porque ele tem baixa KM, certo, Fê? É, isso aí. Tá bom. Ó, vamos dar uma força aqui, né? Olha lá, ao vivo é assim mesmo. Aê! Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, ó. Um, dois, três, quatro cilindros, hein? Você sabe que é o melhor motor da Volkswagen esse aqui, né? Tá rodando até hoje. 1.6 guerreiraço. E esse visual é louco, que é o Xtreme. Mas esse aqui é zero, hein? É zero, mas já tem uma família aqui. Já tem uma família. Esse é zero. Então, é isso aí. Esse é o único dono, entrou comigo, cliente meu esse carro. Entrou na troca do quê? 37 mil quilômetros. Ó, 37 mil KM, hein? Aproveita. Ô, Fê, você falou que tinha também um Onix Plus. Um Onix Turbo. Tem aqui, ó, Thiagão. Com transmissão automática e preço... É um LT. Abaixo da FIP. Da FIP com oportunidade. É comprar um automático e pagar um manual. Exatamente. E vou te falar, 31 mil quilômetros. Celo! É, baixa, hein? Baixa, hein? Deixa eu mostrar pra vocês, cara. É um ponto zero, três cilindros, turbo, 116 cavalos. Acelera com vigor, viu? Pra você que gosta. Fala, pô, eu gosto de acelerar, mas não quero gastar muito. E outra particularidade que você vai ter aqui. Eu falo muito pros motoristas de APP, né? Cara, você vai passar aí 10, 12 horas rodando. O consumo do turbo em relação ao aspirado. Aqui você vai ter praticamente o mesmo consumo. Quiçá, até mais econômico, porque o turbo trabalha isso no carro, fazendo com que você acelere menos pra que ele ande mais. Aqui você tem um carro com transmissão automática e ainda com a capacidade de mala que o hatch não tem. Então, às vezes, quem já tem um Onix e quer fazer um upgrade, ou quem já tem um Ford Ka, olha lá a quilometragem, 31 mil, e quer fazer um upgrade, esse cara aqui é uma excelente opção. Ah, por que que é uma boa opção? Porque você vai gastar pouco em relação ao que você já tem, vai fazer uma atualização absurda, direção elétrica, turbo, anda bem, gasta pouco. E o melhor agora, né? O preço. R$69,900. Uou, da hora, hein, Fê? Você vai num Sedan 1.0 Turbo 2020. E que Sedan, hein? Que Sedan. Nós estamos chegando ao fim de mais um show de ofertas, Pique Netflix. Bora! Vamos acelerar. Agora, eu queria ir lá dentro pra falar sobre algumas oportunidades da linha Zero Kilometro, tá? Sim. Ó, vocês viram o Jetta do lado de lá, cara nova. Tem aqui, ó, Jetta com teto. Esse aqui é um Jetta Top Mais Teto 2013. Tem Jetta Turbo. Vai ter Polo Turbo. Tem T-Cross Turbo. Tem T-Cross High Line. Tem Polo Comfort Line. Tem o Compass, que já foi, tá fazendo revisão agora e vai pra entrega. O Gran Siena... T-Cross High Line também falou. Fastback Limit Edition. Ó. Zerado. Esse carro só com 2.500 km. Top, hein? E agora... É um semi-novo, praticamente zero. Novo, é. Ainda com dois anos de garantia pela Fiat, tá? E eu queria trazer uma outra opção pra você que quer comprar um Fastback Limit Edition Zero. Zero. Na caixinha. Olha o que a Ventura tem. Se liga aí. Já tá com o balão prontinho, esperando você. São, acho que, quatro ou cinco unidades. Nessa configuração. Cor prata. E esse cara aqui, ele vai entrar com um bônus maravilhoso. Eu vou deixar guardado esse bônus pra vocês. Eu vou anunciar amanhã. Mas esse cara aqui, teremos nele a possibilidade de você comprar com taxa zero. Exatamente. O seu semi-novo de entrada. Isso. Equivalendo a algo em torno de 60%. Exatamente. E o saldo em 36 meses. Sem juros. É isso, cara? É isso aí. Taxa zero. Quer saber mais? Ô, Fê. Eu não tenho um Fastback. Eu tenho outro produto. Não é Fiat. Pode trazer. Vai ter super avaliação no seu carro. Vai. Mas bônus, tá? Ó, bônus. Vai ter bônus na compra desse carro zero. Isso aí. No site da Fiat. Vai ser mais barato que o site da Fiat. Vai ter bônus no seu carro da troca. E ainda, taxa zero. Taxa zero. É tudo junto? Tudo junto. Não é E ou ou? Não, não. É tudo junto? Tudo junto. Ao mesmo tempo? Vem pra cá. Misturado? Vem pra cá. É isso, Fê? Tudo isso. Tudo isso aqui na Avenida dos Autonomistas? 1473. Tudo isso pronto pra quem quer comprar em todo o Brasil, pode te ligar no DDD 11 94717 2711, Tiagão. E já vai ficando esperto aí, Brasil? Por quê? Da mesma forma que a gente preparou uma campanha para o Fastback, também teremos um bônus pra linha Pulse. E o Mobi mais barato do Brasil, sold out, vendemos tudo, porque é assim. E esse cara aqui, ó. Esse cara é o carro do PCD. Esse é o carro que foi destinado ao eficiente. Ele é o produto mais barato do Brasil. E esse carro, exatamente esse, que vocês estão vendo aqui, ó. Com as rodonas de 17 polegadas, com o motor mais potente, com 1 litro, 3 cilindros, turbo de 120 cavalos, 130 cavalos de potência e 20 quilos de torque. Assinatura Turbo 200 com 596 litros de capacidade de mala. Esse é o carro. Mas, Tiago, tem tudo? Tem. Ah, mas não fizeram como lá na Jeep, que tirou o tampão? Não, esse não tirou nada. Deixa eu mostrar o carro pra vocês aqui. E é mais barato que o próprio Renegade. Esse carro chega ao eficiente, né? As pessoas que têm direito de utilizar o programa de isenção fiscal, com todas as isenções de IPI, de CMS, de IPVA, pro mercado de São Paulo, ao rodízio, né? Você vai ter direito aqui de comprar esse carro com todas as isenções e o carro mais barato do Brasil por apenas 101 mil reais, 620. É isso aí, Fernando? Isso mesmo. É, eu não errei, não. É isso. Não, é isso mesmo. E é esse aqui, é essa aqui, a cabine do carro. A direção elétrica, as aletas, mas as aletas. Pois é. Mas, cara, o Renegade não tem as aletas. Esse tem. Piloto automático, cruise control, modo esporte, 4 polegadas. Um divisor analógico entre velocímetro e contagiros. Aqui a gente tem um sistema de multimídia já nativo do carro. Ele tem moldura de 10.2 polegadas e tem aqui 8.4 polegadas na tela, né, Fê? É isso? Isso mesmo, Thiagão. Chave da Esmodrome, cara. Olha isso. Ô, Fê, cola aqui do lado, mano. Bora lá. Senta aqui do meu ladinho. Olha isso, que carro é esse? Olha lá, ó. Esse carro aqui, gente, então ele vem com 10.1, 10.2 e 8.4. Tudo que eu tenho na tela de 10, eu tenho aqui. Apple CarPlay, Android Auto, configuração do carro inteira. Percurso, trip A, trip B. As configurações que eu monto por aqui. Certo? A parte de mídia, a parte do ar-condicionado. Isso aí. Que eu posso ativar, fazer tudo por aqui, ó. Tá vendo? Isso. Posso dirigir. Direção. Direção. Velocidade. O que mais, Fê? Que eu posso configurar? E temperatura também, né? Também. Tudo aqui. Tudo aí no multimídia. Nossa, demais, hein? É bom. Custando 101.620. É barato, né, Thiago? Mas corre, hein? É. Corre pra garantir. É. O legal de falar assim, ó. O Fê tá falando do corre. Por quê? Como esse é um carro do programa de isenção, ele é feito da fábrica direto pra você. Exatamente. Então é uma fila. Uma fila que a fábrica fabrica os carros, né? Exatamente. Pra quem entra com o processo e o pedido de compra e vale pra todo o Brasil. Exatamente. Então quem chega antes, sai antes da fila. Sai antes. Ó, eu vou ativar o carro. Vamos ligar ele. Vamos ligar pra mostrar ele ativo. Eu vou lá mostrar o farol, só pra vocês terem uma ideia. E você mostrou aqui, Thiagão? O que, Fê? O negócio que esse carro traz que é legal. Que muito carro do PCD não tem. O Road. O Hill Road. O Road é o seguinte. Eu apertei, Fê? Tá ativo. Tá ativo. Enquanto eu não pisar no acelerador, ele não anda. Não anda. E se eu tiver numa descida? Também não anda. E numa subida? Também não anda. Só quando eu pisar no acelerador? Quando você pisar, ele vai liberar. Todas as vezes que eu der com o pé no freio, parei. Tô na inércia. Enquanto esse botão estiver ligado e eu não colocar o pezinho no acelerador, ele continua parado. Ele continua parado. Isso é legal, porque o eficiente, o deficiente físico, o engate, o freio, o acionamento do freio, aqueles carros antigos que tinha que puxar, isso acaba atrapalhando. Outra coisa particular desse carro. Vamos pôr o cinto aí, Fê? Vamos. A gente vai pôr o cinto de segurança, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, pus o cinto. Segura aqui um pouquinho, Fê, por gentileza. Pus o cinto. Aproveita aí, vê se está bem quadrado. Quando você vai andar com o seu carro, você põe no drive e olha o freio. Soltou. Soltou automaticamente. Automaticamente. Isso só com o cinto de segurança. Afivelado. Agora, eu vou pôr no parking. Está aqui. Vamos pôr no parking? Vamos. Parking. Tem que configurar. Então, vamos lá. Tem a configuração no multivídeo. Vamos lá. Isso aqui é muito louco, galera, porque você vem aqui, carro, controles e configurações. Aí você vem aqui, assistente. Ó. Volume, park, só som, visual e sonoro. Data e hora. Câmera, telefone, bluetooth. Opções de desligar ao desligar o carro. Temporizador. Você pode deixar. Portas e travas. Olha o freio. Vamos configurar? Acionamento instantâneo. Então, vamos lá. Espera aí. Vamos pôr aqui. Vamos mandar. Vamos mandar. Vou dar uma rezinha aqui, pessoal. Dá uma rezinha. Zezinha. Ó. Aí. Olha a câmera lá, Fê. Ó. Vamos lá. Ó. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Ele aponta aqui. Olha isso. Traz o audiométrico. Olha o som. Mostra a distância que está diminuindo e deixa no visual do carro. Aí, agora eu parei. Vamos pôr no parking? Vamos. Vamos ver se ele ativa? Ó. Eles ativam o... Legal. Mas, então, aqui, Fê, eu posso automaticamente põe no P, no drive, ele desabilita. Põe no parking, ele habilita. Ele habilita. Ele sobe automaticamente. Top demais, cara. Muito legal. Essa é uma configuração de, eu diria que, produtos muito mais caros e que você vai ter num carro de acesso. Num carro que te permite a R$ 101.620 ter todas as isenções. É muito barato. Coloquei aqui para o lado. Automaticamente, quando eu engato a ré, olha o retrovisor. Olha lá. Tá vendo? Ele faz o tilt-down automático. Gente, é um produto riquíssimo. Ele tem o TC Plus, né, Fê? Isso. Vou imaginar que eu perca a tração de um dos lados. Enquanto o lado que eu perdi o contato não voltar a ter contato com o solo, ele aproxima o sistema de freios e, ó, chapoleta lá até voltar. Vamos lá agora dar uma olhadinha lá fora para vocês terem uma ideia do que é o carro Full LED. Vamos lá. Vamos ver as lâmpadas. Tira o cinto aí. Já estamos seguros aqui, ó. Que legal. Tá aí, Brasil. Ó. LED Technology, assinatura. O bloco inteiro full. Alto, baixo. Luz de posicionamento. E, e, vocês vão dar risada agora. Até a luz traseira, agora é full. Black Piano. Ó. Olha isso, gente. Ficou demais, hein, Fê? É chique, hein, Tiagão? É chique. Bom. Vamos repetir a vocês. Esse carro, ele tem um... O PPS dele, eu não lembro no site da Fiat quanto tá o Monte o Seu. Não lembro se era 121, se era 119. Agora, pra entrar nessa modalidade do PCD, a fábrica baixou ele pra 117 e 900. Então, beleza. Ele era 121, veio a 119. Aí, agora, 117... Na cor preta. Na cor preta. Se quiser uma outra cor... Você pode adicionar. Lembrando que não vai estourar o 120. Não vai, porque a fábrica já fez certinho pra não dar esse estouro de valor. E aí, nas cores, você tem o prata... Bari. Bari. Você tem o branco banchiza. Isso. Você vai ter... É branco. Ou... Preto. Preto. Cinza. Cinza. Silverstone. Exatamente. Que é aquele lá, o do Cronos. Exatamente. Tá lá. E o prata Bari. Essas são as cores disponíveis ao PCD. Ah, eu gostei dessa resenha aí, pai. Eu gostei dessa ideia. Você pode ligar pro Fê. 947172711, Tiagão. E lembra que aqui na Avenida dos Autonomistas, você pode testar o carro, tá? Você pode vir, você pode tatear, você pode sentir o seu carro e pode também andar nos carros. Pode andar. Porque você tem as configurações que são o Audacity, o Impetus, também no mesmo setup do 1.0, né? Isso. 3 cilindros. E até a linha... A linha Limited e a linha Abarth. Que tem os motores 1.3. Certo? Isso. Ah, eu quero fazer o meu processo, mas eu não sei como começar. Chama o Fernando que ele te ajuda. Chama. Porque toda semana eu tento trazer um horizonte, um prisma, um olhar diferente, mas nem sempre a gente consegue trazer tudo porque eu não consigo saber aquilo que você não sabe ou aquilo que é uma dúvida. A gente já testou esse carro com cadeira de rodas. É um carro que tem uma grande acessibilidade. pra quem é cadeirante e usa duas cadeiras, né? Uma pro esporte, uma pra andar. Ele permite ter o acesso de duas cadeiras. Então é um carro que te permite ter grande, eu diria, menor dependência e uma grande autonomia. Sem depender dos outros, até pra poder ir e vir. E sem tirar o espaço dos outros também, que em carros menores você acaba perdendo porque tem que colocar a cadeira no banco de trás. Isso mesmo. Fechou? Obrigado aí pelo seu tempo. Tamo junto. Terça que vem tem mais conteúdo. Tem mais. Aqui da Avenida dos Autonomistas. 1473. Pra sua garagem. Valeu. E ó, não esquece, hein? Pra não perder, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora! Falou, bora!